Música 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 Oh, you're so quiet Tell me now Ah Que choro Tá legal Que que eu dei Pra aquele garoto comer mesmo? Sangue, né? Ai, caraca, será que foi Uma boa ideia de trabalhar de vampiro já? Ah, esqueci, daí que tá acostumando Mas, caramba Tá legal, agora eu vou colocar o nome dele aqui Na lista dos vampiros, né? Porque agora Ele é o novo vampiro, peraí, deixa eu colocar aqui Ah, tá, vamos lá Ah, qual é o nome dele? Bebe o Jotia, isso, Jotia Tu passa a esquecer o nome daquele infeliz Ah Jotia Tá Mas Eu tô com medo, agora que eu transformei ele Vampiro, ele tá forte Ele é um dos vampiros mais fortes que eu conheço E se ele, sei lá Quebrar a parede Ou roubar o jeito de fugir Se transformar em um cergo Por mais que aquela proteção que eu coloquei lá Antes de poder vampiresco Mas, sei lá Ah Ele é muito forte Ele pode esquecer aquela proteção Tá legal, eu preciso planejar alguma coisa Aqui pra poder impedir ele de fugir Ou até mesmo rastrear ele quando fugir Tá Eu vou comprar aqui alguns tecidos No mercado livre e vampiresco Tá, deixa eu pegar aqui Ah Legal Isso, caraca Isso é exatamente o que eu preciso Tá, deixa eu encomendar Ah Ah Tá, Cdex vai chegar aí Então quer dizer que chega daqui a uns anos Não, mas eu preciso disso pra agora Tá bom E agora Talvez Peraí Eu preciso ir lá ver Não Meu Deus, cara Sério Eu tenho que arrumar esses tecidos aqui Urgente Tá bom Tá bom Tá, acho que eu já sei onde eu posso conseguir Acho que aqui na escola deve ter Tem um cara que era estilista Ah Ele tem uma sala Um closet Acho que é esse mesmo que se fala Lá deve ter esse tipo de tecido Porque tem cada tecido sobrenatural lá que eu preciso Eu vou dar um pulinho lá E E eu volto aqui Pra fazer esse Essa roupa Nova Pra ele Tá, eu só preciso abrir aqui também no tutorial De como fazer uma roupa Com rastreador Que é isso mesmo que eu preciso Tá Tá legal Já sei Eu vou lá E vou pegar essas coisas Ah Era aqui mesmo Tá, será que tá aqui? Ah Isso Tem aqui Aqui também E Aqui Também É isso que eu preciso Tá legal Posso fazer a roupa dele aqui mesmo Nesse lugar aqui Tá Deixa eu ver Eu vou colocar isso daqui aqui Ah Esse aqui é o tecido Tá Tem esse daqui também Esse daqui também Aqui Aqui É Esses tecidos são muito bom Tá legal E tem esse rastreador aqui também Esse mísero pontinho Vai indicar Mostrar a localização dele Aonde ele estiver E se caso ele fugir de mim É só eu virar um morcego E ir atrás dele Ou passei voando também né Porque eu sou um anjo Tá legal Vou pegar essas coisas aqui Isso E vou fazer A roupa Isso Ai 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 Eu não aguento mais ficar sentado aqui Tô cansado já de ficar na sua sala Escura Ai Tô com vontade de comer sangue Ai Eu tô com Meus desejos de vampiro tá voltando Tá tudo acontecendo Ah Pra que aquele cara veio me transformar em vampiro de novo hein Agora eu tô aqui dentro desse inferno Ah Preciso sair daqui O mais rápido possível Porque não tá dando Sério Tô ficando sem ar Ah Eu tô ficando com sede de sangue Eu tô Não sei o que eu faço mais Eu não tô conseguindo me controlar aqui dentro Daqui a pouco eu tô Próprio me mordendo daqui a pouco Porque Aquele cara Nem tem sangue pra mim ele vem dar Ele só Eu só pensei lá nesse plano dele Eu tenho que descobrir o que esse anjo quer fazer E eu tenho que conseguir falar pelo menos com o Noem Pra o Noem me ajudar Pra sei lá me comunicar com ele Agora que eu sou vampiro eu consigo fazer isso Ah Mas eu preciso sair daqui porque aqui dentro tem proteção Contra Contra os meus poderes E lá fora não Mas eu preciso que o Noem Que o Noem venha me ajudar Ai caraca Eu não sei mais o que eu faço Tá um inferno aqui dentro Muito quente Ah Essa roupa de humano subindo me ajuda Nada me ajuda aqui Ah Não sei o que eu faço mais Ah Eu tô ficando com tanto ódio Que eu tô com vontade de pegar E juntar a minha força toda E derrubar essa porta Ah Eu odeio esse anjo Sério Ah Quando eu sair daqui eu vou fazer Transformar ele em picadinhos Vou pegar aquelas penas de frango dele Ah Eu vou transformar ele num galito Vou depenar ele Ah ele vai ver Ah ele vai ver o que eu vou fazer com ele Cara chato do demônio Eu preciso sair daqui Ai ai Eu não aguento mais ficar nesse lugar Tá mó quente aqui Nada desse anjo aparecer pra me dar comida Não vou fazer nada Ah Ah Tá legal hein Ele tá ali dentro Aqui dentro Ah e Essa entrada aqui ela tá muito Muito chamativa Eu preciso arrumar ela Eu preciso sair daqui Ai eu vou matar esse anjo Socorro Ai Ai Eu preciso sair daqui Pera Eu tô sentindo o cheiro dele Ai mas você vai ficar bem por pé Esse daqui pra ninguém entrar Pode entrar aqui e ver que eu tenho um prisioneiro Isso daqui vai matar todo mundo afastado Pera ai Tá Vou fechar isso daqui Depois isso daqui Isso Já tinha Que é O que você tá fazendo aqui É Tenho um presente pra você Ah Não invente seus presentes Já vi que é coisa ruim Você nunca me dá um presente bom Ah Sai daqui vai Já tinha O único presente que eu quero agora É sair desse inferno Que você chama ali De prisão Olha Se você usar meu presente Eu deixo você sair Ser livre E ir embora pra casa Ah Quero ver que esse presente aí É pra me matar Isso sim Se matar Jotinha Que isso Você acha que eu seria capaz disso Eu sou trouxa Você tá me prendendo aqui faz um maior tempão E agora você vem começar E se usar o meu presente Vai Vou poder sair aqui Ah Você tá o que Você trouxe o que Uma loja pra divulgar Com a sua camisa Que é o que Não Jotinha Tá bom Ó Vê o presente aí primeiro E depois você me diz Se você vai querer ou não usar Tá Mas pensa bem Se você usar Diz que você ir embora Tá 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 Nossa caralho suportar Que mochila é essa Que que tem aqui Não dá pra abrir nada Ah Tem uma roupa aqui dentro Oh Ah Já foi embora Tem uma roupa Peraí Será que é a minha nova roupa de vampiro Que que é Pelo menos acho que deve ser mais fria que essa daqui né Ai eu acho que essa daqui é melhor eu trocar mesmo porque Isso aqui tá muito quente Isso aqui é de humanos Isso aqui sei lá Tá me esquentando demais E não posso sentir tanto calor Isso aqui tá me machucando Tá pera eu vou trocar então de roupa Vai Pera Deixa eu grato aqui Ai e六 viste Ah deixa eu ver É até que eu fiquei bonito Amor roginho Eu preferi a minha outra Antiga né A vermelho e preta перекouna mas Oh vou ajudar as pernas de galinha Cadê você Eu já vistei esse demônio dessa olla Agora me entrou daqui Peraa Nossa a minha forçada Ah, vou tentar sair daqui, ué, já que ele não veio, ai, se as botas não quebra, ah, isso aqui é impossível de ser quebrado, parece, peraí, ele tava achando a porta, porra, ai, minha mão, caraca, ai, ai, ele falou que eu poderia sair daqui, então eu vou sair, eu já tô com essa roupa feia, brega que ele fez, então eu vou, ah, ai, minha mão, Ah, eu quebrei a porta, hum, era mais fácil do que eu imaginava, hein, pera, ah, o trouxão achou mesmo que não dava pra eu sair daqui, agora eu tô livre, ah, ah, ai, pera, eu preciso agora sair daqui antes que ele me inveja, caraca, eu preciso correr aqui, tá, deixa eu jogar essa mochila pra lá, Ah, ai, eu preciso sair daqui dessa escola agora, preciso voltar pro meu mundo, sei lá, dá um, tá, eu vou pra cá, tomara que ele não venha atrás de mim, e sei lá, espera, porra, ai, eu tô livre, que cara trouxa, me deu uma roupa, agora eu consigo sair no sol, e consigo fugir, ele achou mesmo que era, que ia me segurar lá dentro, Pronto, eu acho que se eu me esconder aqui na floresta, ele não vai me achar, né, que tá, tá bombonzinho, eu vou ficar livre agora, amanhã eu vou embora disso aqui, que ele aproveita que tá dele, que ele vai tá, dormindo, né, e aí eu consigo fugir, e aí, ha, e ele nunca vai, vai, vai encontrar mais, foi a coisa mais fácil, que ele foi fugir daquele anjo, Bonito, Jotinha Que bonito Eu faço um gesto bom pra você E você pode Não é pra cantar a música, não? Que bonito Que cena mais linda Ah, pelo amor de Deus Ah, peraí, você falou que eu vou fugir Não, você falou que eu poderia sair Quando eu vestir essa roupa aqui, brega Ah, eu estava brincando Você realmente achou? Ah, não sei o que eu penso Que você vai me capturar Ai, eu vou Não vai, não E eu vou reforçar as paredes, as portas E tudo mais que você imagina Não, você não é ninguém pra me fazer isso Você nem é forte o agente pra isso Você não é ninguém Eu sou alguém sim, Jotinha Ah, ah Ah, ah E aí Ah A